Lá vai Germias Lá vai Germias, lá vai Germão Lá vai Sr. Alperes, melhor capitão A entrada delas são duas cadeiras Para se assentarem as moças solteiras Lá vai Germias, lá vai Germão Lá vai Sr. Alperes, melhor capitão 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 Ó elvas, ó elvas, ó penamacor Nesse regimento anda, meu amor Nesse regimento anda, meu amor Lá vai Germias, lá vai Germão Lá vai Sr. Alperes, melhor capitão Lá vai Sr. Alperes, melhor capitão Lá vai Germias, lá vai Germão Lá vai Sr. Alperes, melhor capitão